Para nós encerrarmos a discussão de hoje, rapidamente, professora Cristine, a herança familiar, de certa maneira, pode influenciar na votação do eleitorado? Porque a Michelle Bachelet é filha do ministro, do ministro militar, na época do Salvador Allende, que foi morto de colapso cardíaco na prisão. E já a candidata de direita, a Matei, é apoiada pelo neo-pinoxentista, o próprio presidente Pinheira. Tem tons romancescos essa história entre as duas, né? As duas se encontraram inicialmente como filhas de generais da Força Aérea Chilena. Eram amigas na infância? Eram amigas na infância, na base aérea do deserto de Atacama. É muito curioso porque as duas moravam na mesma rua, se a gente associar a rua ao caminho desejo pela cadeira no La Moneda, né? As duas moravam na mesma rua, mas em lados opostos. É curiosíssimo isso, a vida prega algumas coisas que são dignas de romanceá-las depois, e agora as duas se encontram em lados opostos nesse pleito presidencial. A herança familiar, é interessante anotar que na campanha política de ambas, essa ligação ou essa oposição Pinochet, não Pinochet, ela não foi tão exacerbada. Existe uma razão para isso porque não favorece muito a nenhum dos lados. A questão Pinochet no Chile, ela não está praticamente enterrada e superada. Então, ela não foi muito explorada por nenhum dos lados. Eu acredito que não o seja num segundo turno também, né? Temos que aguardar, mas eu acredito que não o seja também. Agora, que essa relação entre as duas, como amigas, depois como opositoras, Michelle Bachelet foi ela e a mãe dela foram ambas torturadas durante o regime militar, né? O pai faleceu sob o regime militar, do qual fazia parte o melhor amigo dele, pai da candidata Matei. Então, é uma história absolutamente que liga as duas candidatas, mas eu não acredito que o tema ditadura militar e a ligação de ambas com este período, em relação especialmente à ligação dos seus pais, vá ser agora colocada no centro da mesa de debates para esse segundo turno. Vamos agora às dicas de livros e filmes dos nossos convidados. Entre as dicas está o primeiro livro, Energia e Integração, da professora Cristina. O que trata essa obra, professora? É, essa obra é muito interessante, porque ela diz respeito à dependência chilena, né? Na verdade, ela conversa sobre a integração energética latino-americana e, fundamentalmente, a dependência chilena da energia dos seus vizinhos. O Chile, apesar de ter conquistado a região que antes dava para a Bolívia a saída para o mar, ele perde importantes fontes energéticas e hoje é muito dependente internacionalmente das fontes energéticas. A Bolívia diz, nenhuma molécula de gás enquanto vocês não me devolverem a saída para o mar. A Bolívia é riquíssima em gás natural, o Chile dependente do gás natural, mas a Bolívia diz, nenhuma molécula de gás enquanto vocês não me devolverem a saída para o mar. O Chile diz, não estamos negociando essa parte do nosso território, essa foi uma apropriação, uma aquisição territorial de tempos de guerra legítima. Então, é interessante descortinar um pouco essa história e a dependência atual do Chile, dessas fontes energéticas dos vizinhos. Já a dica do professor Efende é a antologia geral do poeta Pablo Neruda. É minha. Dica do professor Emil. É, bom, Neruda em si dispensa praticamente apresentações, eu creio que tem lá várias poesias, várias falas dele consigo mesmo e com a gente, e chamaria atenção para uma delas, eu quero voltar para o sul. Um momento de estar fora, um momento de olhar para o seu país e dizer, é aqui na América Latina, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero viver, é aqui que eu quero construir minha vida. Neruda sempre vale uma horinha vaga para a gente dar uma olhadinha. Agora sim, a dica do professor Efende, os anos do Condor, uma década de terrorismo internacional no Cone Sul. O John Dines é um pesquisador, um jornalista estadunidense, é muito importante porque não são versões que chegam de algum partido político, ele faz uma pesquisa sistemática e o livro leva três anos na construção do livro, logo dessa pesquisa, são milhares de documentos, 200 entrevistados, entrevistadas, testemunhos. Ele morou no Chile, foi algumas vezes preso na época da ditadura. É um pensador e é um livro-reportagem, uma pesquisa histórica, que eu penso que do campo da comunicação, todo mundo deveria conhecer se está na América Latina, e de todas as áreas, um conhecimento muito importante de como funcionou um sistema de terrorismo de Estado internacional durante mais de uma década e que provocou mais de 30 mil desaparecidos. Já as dicas de filmes, a primeira é da professora Cristina, e o filme Machuca. Excelente filme. O filme Machuca é um filme muito interessante para compreender a polarização do sistema político chileno antes do golpe que tirou Salvador Allende do poder por Augusto Pinochet. Eu acho muito interessante vê-lo nesse momento da história das eleições chilenas, porque ele envolve especialmente estudantes, que o reitor, que é um clérigo, é um padre, ele vai tentar aproximar classes sociais naquele período em que Salvador Allende estava no poder, e algumas pérolas do filme, né? Os pais, por exemplo, discutindo os pais daquela vertente aristocrática, dizendo que não se misturam maçãs com peras, e por outro lado, os pais querendo igual a dizer. É interessantíssimo porque envolve esse ambiente estudantil dentro de um período em que teve uma ascensão estudantil tão grande nas eleições chilenas. Então, fica a dica, Machuca. A segunda dica do professor Efente é o filme No, que na verdade fala sobre a campanha. A campanha é o plebiscito pelo si para o Pinochet, ele queria continuar no poder, e ele pensava que teria um apoio maioritário da população. Foi fundamental a estratégia de comunicação, que é o que apresenta o filme, né? Visões um pouco mais conservadoras dentro das esquerdas. Estavam propondo toda uma política comunicativa que seria de queixa, de vitimização. E os jovens estrategistas na publicidade, no marketing político, na comunicação, realizam uma proposta que derrota a proposta do Pinochet, e o plebiscito fala, não, terminou. E a dica do professor Emil é o filme Chove sobre Santiago, de 1976. Exatamente. É um filme já antigo, ele tem uma ética e uma estética daqueles anos, daquela juventude, daqueles que foram jovens nos anos 60, início dos anos 70. Santiago fica na costa do Pacífico, por assim dizer, e em toda essa costa quase nunca chove. Na manhã de 11 de setembro, não só amanheceu chovendo água, amanheceu chovendo bomba. E o filme mescla um pouco essas duas imagens, essas duas chuvas, e tudo o que ocorreu em torno do golpe, eu creio que é bastante interessante ver. E uma palavrinha só sobre a questão do plebiscito, do noio. Estive no Chile na semana do plebiscito, foi muito interessante observar a campanha, foi muito interessante ver aquela grande quantidade de manifestações onde sempre o no aparecia. E a Oriana Falassi uma vez, é uma escritora italiana, ela disse, eu creio que tem uma só palavra realmente bonita no mundo, é não. Saber dizer não é a coisa mais importante. E eu creio que os chilenos aprenderam a fazer isso muito bem. E o interessante é que o não deles não foi sisudo. No filme tem uma cena que eu acho muito interessante, quando os militares veem a primeira apresentação da campanha do não, eles ficam estupefatos, porque eles imaginavam que iam enrolar tanques, que iam enrolar sangue pelas propagandas, e de repente é um arco-íris, e dizendo, não, nós queremos ser felizes. Professor, não conta o final do filme agora, vou deixar as pessoas assistirem as dicas. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, e até a próxima. Prazer, até a próxima. A você que esteve conosco, obrigada pela sua audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Nós voltamos na próxima semana, sempre com um tema novo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho